Horóscopo do dia, previsões para todos os signos neste domingo, 17. Fique antenada nas previsões do horóscopo para todos os signos do zodíaco neste domingo, 17, e não perca nenhuma oportunidade. Ares, questões envolvendo sua família deverão ser priorizadas na parte da manhã, porém, procure não querer que sua vontade prevaleça ou arrumar discussões por besteira. Na parte da tarde, você deverá estar desejando alegria e divertimento. Na área amorosa, pode usar e abusar de todo seu charme à vontade. Touro, você pode vir a ter contratempo se estiver viajando ou dor de cabeça com uma pessoa de uma cidade diferente. A ajuda dos familiares tende a fazer muita diferença na sua vida no decorrer do dia. Entre o casal, tenha cuidado com fofocas e procure sempre falar a verdade. Gêmeos, você tende a perceber que alguns gastos que não estavam previstos tendem a tornar seu dia um pouco tumultuado. Procure não misturar a área financeiras com os amigos. Provavelmente você esteja a fim de mudar um pouco o look, total apoio dos astros. Na área amorosa, seja cuidadosa na hora de escolher em quem confiar, você pode acabar se enganando. Câncer, neste domingo, sua vontade é estar mais perto dos seus amados. Você pode vir a ficar preocupada com a área financeira. Vênus estará abençoando sua área afetiva e enviando vibrações muito boas para quem está procurando sua alma gêmea. Leão, você está propensa a ter coisas inesperadas, ficar preocupada ou se aborrecer ao iniciar o dia. Vênus está pedindo um pouco mais de cuidados com a sua saúde a fim de ficar mais bela. Na área amorosa, procure respeitar o que vocês possuem de diferente, um em relação ao outro, e apoiar seu parceiro da maneira que conseguir. Virgem, no início do dia, você tende a se sentir melhor junto de seus amigos. Na parte da tarde, você estará preferindo ficar sozinha e relaxar a fim de reabastecer suas energias. Na área amorosa, o ambiente está propício para paquera, namoro e curtição da vida. Libra, estar acompanhada de seus familiares trará um benefício muito grande ao seu astral. Porém, podem acontecer diferenças de pensamentos. Na parte da tarde, procure juntar os amigos e curtir um pouquinho. Você pode perceber que a atração por aquela pessoa da sua turma está ficando tentadora. Escorpião, uma viagem no começo do dia pode ser atrapalhada por demoras ou coisas imprevistas. Quem está planejando estudar, pode ser um pouco difícil se concentrar. A lua ajudará no seu lado vaidosa. Procure evitar discutir com a pessoa amada. Sagitário, questões relativas à área financeira devem te deixar mais atenta. Você pode acabar tendo que ajudar com algo em relação aos bens de seus familiares ou alguma pessoa em assuntos relacionados a dinheiro. Na área amorosa, vocês estão extremamente cúmplices. Capricórnio, procure ter ações de carinho e gentileza. Elas podem te ajudar a superar problemas e dar um entendimento melhor com as pessoas que você gosta. Use e abuse do seu charme a fim de fazer com que a pessoa que você deseja se apaixone por você. Aquário, você pode se sentir mais cansada no dia de hoje. Fruto do trabalho da semana, procure estar atento ao seu bem-estar. Chances de aborrecimentos com coxichos ou desentendimentos. Existem sinais de uma relação escondida ou não permitida. Peixes, este domingo tende a iniciar divertido, se estiver na dependência dos astros. Procure separar um tempinho a fim de cuidar de sua saúde e por ordem das suas coisas. Na área amorosa, garantia de sucesso nos flertes e no romance. Muita afinidade entre o casal. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.